Fala galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal, meu nome é Totinho, estou aqui novamente com meu primo Renan Estamos aqui pra reagir a música nova, novo álbum de Mato Rei O álbum tão aguardado que muita gente estava fazendo várias especulações Porque ele estava um pouco sumido, mas aí lançou um álbum foda Então hoje a gente vai reagir a música Mato Rei do Tempo, ora lá com a gente Mato Rei Me vê, pro Rolex, fumando bags, hoje eu trouxe os links cheio do tom preto Eu vou um Jack, logo uma track, sempre existe mais dinheiro a fazer Oh, hein, dinheiro a fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer Oh, hein, dinheiro a fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer Oh, do menino que manda o gasolina Vamos por comer a sua prima Mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela eu vou fazer a máquina do tempo Encher ela de gordo Vou voltar pro passado e escrever tudo de novo Vou pros anos 70 e encontrar como eu sou Pra fumar um baseado mais boa do que o outro Yeah Tocando um uísque na balada De drama de racha e ninguém entendia nada E achando espaço e tempo você tá ficando doido Já sabe que isso é impossível, garoto isso é papo de louco Essas ideias não vai curar com a bomba Mano é do tipo que explode, é do tipo que te honra Falei, cê tá bem, gosta assim, então segura a sua mão E hoje cê me imagina a cena quando ela me vê Com Rolex, fumando bags, hoje eu trouxe os leaks cheio do top preto Fogo um jack, volto uma track, sempre existe mais dinheiro a fazer Oh, hein, dinheiro a fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer Oh, hein, dinheiro a fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer Oh, do menino que manda o gasolina Gasolina, foi mão por comer a sua prima Mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela me faz Eu vou fazer uma máquina do tempo Eu vou fazer uma máquina do tempo Eu vou fazer uma máquina do tempo Oh, oooô... Oh, oooô... Oh, oooô... Ah, tem maquia apertada Se ela não quer me ligar Eu não tô ligado Mas a motela queima forte por um baseado Ela vai desligar Mesmo se eu não me ligar Ela mais em Ah, eu queria o carro Agora eu posso ter dez Tá faltando vaga Tô bombando no top dez Não me engana Ninguém vai me parar Nada mais vai me parar Ah, tem maquia apertada Se ela não quer me ligar Eu não tô ligado Mas a motela queima forte por um baseado Ela vai desligar Mesmo se eu não me ligar Ah, eu vou sair Como vocês viram aí? Música foda O álbum de Matuei botou pra descer Surpreendeu Quando eu fui lá onde o Instagram dei eu vi sem nada Eu liguei e sumiu Acho que vem coisa boa por aí Foi de T-Face Vê o álbumzão com Com a música foda, Val E tipo, se a pessoa for analisar direito Às vezes tem música que tem muita ligação com a outra Quem ainda não ouviu nenhuma música Começa a ver aí que é muito foda E é isso Cara, eu, golpes demais Foi um dos primeiros Primeiros trepe Trepe? Trepe Que eu escutei Foi ele que meu primo me mostrou E tipo, eu gostei E nunca mais parei de escutar Então é isso Valeu galera Obrigado por mais um vídeo Se inscreva aqui E segue a gente nas redes sociais Viu? Valeu É nóis, tamo junto Até a próxima Tema aqui apertado Se ela não quer me ligar E eu não tô ligado Mas o amor dela queima forte Pra um baseado Ela vai desligar Mesmo se eu não me ligar Ela mais vem